O Ale do Camargo de Pau de Alho Tem coisa que eu nunca fiz Que fiz em mim por aí Mas você caiu Não foi minha culpa, a culpa foi sua Que se iludiu em outras mentiras Que eu vi pela rua Me pede desculpa, mas pede com jeito Pra ver se eu te aceito Mas só não machuca o meu coração Que não tem mais jeito Me pede desculpa, mas pede com jeito Pra ver se eu te aceito Mas só não machuca o meu coração Que não tem mais jeito Alô Roberto Bosch e Erasmo dos teclados Tamo junto, grava que é sucesso O Ale do Camargo de Pau de Alho Pra você curtir Alô Damião, tamo junto, meu filho Para, não dá tempo de voltar atrás Mas não posso avançar Meu coração dia desses Quase para Como é que foi acreditar Em coisas que eu nunca fiz Que dizem por aí Mas você caiu Não foi minha culpa, a culpa foi sua Que se iludiu em outras mentiras Que eu vi pela rua Me pede desculpa, mas pede com jeito Pra ver se eu te aceito Mas só não machuca o meu coração Que não tem mais jeito Me pede desculpa, mas pede com jeito Pra ver se eu te aceito Só não machuca o meu coração Que não tem mais jeito Se machucar o meu coração Aí não tem mais jeito Menino, a solução é só com uma cachaça Só salve a boca e não tem dinheiro pra beber Tamo junto, toda rapaziada Marcando presença com a gente Aquele abraço O alho do camargo Menino no dedinho E pra contra cá é muito fácil Foi com 153199 Ligou, ele chega lá